Olá galera, muito Shalom, eu sou João Gil, seja todo muito bem-vindo aqui ao nosso canal e já já pessoal eu peço desculpa a você por essa imagem, eu sinto muito, não consegui melhorar essa imagem, eu não estou em casa, você sabe muito bem que eu não tenho um estúdio, não tenho um lugar fixo para fazer os meus vídeos, ok? Estou sempre trabalhando, então eu não tenho um lugar fixo, então eu peço perdão a você desde já por essa imagem, mas vamos nos concentrar porque hoje no vídeo nós vamos estudar sobre Lameque e a sua família, isso mesmo, no vídeo passado nós falamos sobre Lameque, falamos sobre os dois filhos de Lameque, ufa, deu problema aí pessoal, e nós hoje vamos falar sobre as esposas de Lameque, vamos comentar bem profundamente sobre essa família, o que aconteceu, porque ele tem duas esposas, é isso que nós queremos trazer para você desde já e mostrar para você a realidade, ok? Tudo aquilo que nunca contaram para você dentro da igreja, em algum estudo, teologia, por aí, que nunca contaram para vocês e não vou contar, então nós vamos contar aqui para você, então, vambora, vem comigo, uhu, é nóis! Então vamos lá pessoal, pessoal, desde já vamos tentar entender, Lameque ele se casa, ele tem duas esposas, duas esposas, Ada e Zila, Zila, Zila é a mãe do Tubal-Kain e de Namã, já Ada, ela é mãe de Jabal e Jubal, ok? Eu quero explicar isso para vocês porque é o seguinte, vamos falar bem, bem profundamente, vamos entrar bem para o fundo, ok? Nós sabemos que tudo indica que Lameque ele se casa primeiro com Ada, ok? Beleza? Então ele se casa primeiro com Ada e logo após ele se casa com Zila e segundo a tradição cristã é assim que acontece, ele se casou com duas mulheres e aí, só que não tem um tempo de espaço para completar essa informação dentro do cristianismo, dentro dessa informação cristã, ok? E aí a gente vai atrás dessa informação dentro do judaísmo, dentro do Talmud, dentro do Minash, é aí que vem essa informação que vai completar esse vazio, né? de espaço que a tradição cristã, ela deixou aí para a gente, ok? Então é isso que nós temos que comentar bem profundo. Então, segundo a tradição judaica, vamos começar bem no pé meio para você entender, ok? Então vamos lá. pessoal, Caimã, que é o pai de Ada e de Zila, ele consente o casamento de Ada com Lameque, ok? Então nós já sabemos que Lameque, ele pertence aos filhos de Caim, ok? Já Ada pertence ali à família dos filhos de Deus, ok? É isso que nós estamos comentando. Então, como que acontece essa união? Essa união entre Ada e Lameque acontece porque o seu pai consente, né? O pai que é Caimã, ele consente essa união por causa que Lameque tinha se convertido ao seu mau caminho, né? Ele tinha abandonado o caminho dos filhos do homem e se converteu ao caminho dos filhos de Deus. E isso foi que deu aí uma grande força, um grande respeito, né? Ele ganhou o respeito de Caimã, que Caimã era o seu mestre, e aí ele consente esse casamento, ok? Mas vamos lá. Então, Lameque se casa com Ada primeiro, ok? Ele vai se casar com Ada primeiro, e aí ao correr do tempo, o que vai acontecer? Que Ada vai gerar Jabal e Jubal, esses dois caras aí. No vídeo passado nós comentamos a respeito desse cara, desses dois homens aí, porque esses dois, literalmente, eles trouxeram o inferno para a face da terra. Foram eles que libertaram os demônios e muitos dizem que eles criaram outros demônios com as suas músicas, com as suas indolatrias e com muitas coisas piores que eles faziam, ok? No vídeo passado nós comentamos que os demônios utilizavam o corpo deles, utilizavam as músicas que eles tocavam e aí os demônios entravam no corpo das pessoas e aí os demônios faziam a festa, faziam a sua logia. Então, muitos comentam que a própria mãe, a própria mãe deles, Ada, se deixou ser envolvida por essa indolatria, ok? Se deixou ser levada por essa indolatria, por essa maldade. Muitos comentam que ela mesmo caiu nessa ogia, porque os filhos não conheciam as suas mães, os pais não conheciam as suas filhas e aí fizeram uma relação sexual, né? E aí tudo. Então, muitos comentaristas, alguns comentaristas comentam para nós que Ada, ela aderiu a essa feitiçaria, a essa loucura toda, ok? Enquanto isso, Lameque não gosta dessa decisão, Lameque não gosta de ver os seus filhos sendo um veículo de maldade, sendo um veículo diabólico. Lameque não gosta muito disso, Lameque fica muito triste, fica muito chateado e com isso ele vai pedir o divórcio. Então, Lameque, ele vai chegar com Cainan e vai explicar para Cainan que as coisas não estão indo muito bem e que ele não está gostando, ele não sente mais afeto nenhum e nem respeito por Ada. E ele pede o divórcio, ok? E aí é que vai entrar agora Zila. Zila vai entrar na vida de Lameque. Calma aí. Calma porque muitos dizem que ele tinha um romance escondido com Zila, muito comentar isso, ok? Mas, na verdade, é que Cainan consente esse casamento para que a família não seja desmoralizada, para que ele não perca, Lameque não perca aquela essência que ele recebeu de Deus, ok? Bom, então, o que acontece é que ele repudia Ada, ok? E se casa com Zila. Muitos comentam que Ada, a partir desse momento, ela se tornou escrava de Zila. Ela se tornou escrava, ela deixou de ser esposa e ela agora se torna escrava de Zila, por ela ter se comportado mal, ter se comportado, ter se colocado numa posição que desagradou muito o seu marido e desagradou também o seu pai, ok? Então, muitas vezes, isso aí, muitos comentam isso para nós, ok, pessoal? Bom, para nós entendermos o seguinte, Zila vai ter dois filhos. vai ter Tubal Cain, ok? Nós já comentamos sobre Tubal Cain, que ele vai ser aí o cara que vai mexer com arma, vai mexer com pobre, com ferro, vai criar ferramenta. Ele é o cara que vai aí fazer muitas coisas e ele é o cara que vai dizer para o seu pai atirar em Cain, ok? Então, por isso que ele é chamado de Tubal Cain. Por que ele é chamado de Tubal Cain? Para que ninguém venha fazer confusão com Tubal, que é filho de Jephthah, Jephthah, eu acho que é, filho de Noé. Para ninguém possa fazer confusão com ele. Então, por isso que ele é identificado como Tubal Cain, ok? Então, tudo isso que eles comentam para nós, dizendo a respeito disso, é que ele vai incentivar o seu pai a tirar aquela flecha e aí o pai dele vai tirar a flecha, depois o pai dele vai ver que aquela flecha que ele atirou foi em Cain e aí o pai dele vai matar ele sem querer. Lameque vai aí bater palma, vai ficar desesperado e aí vai dar uma mãozada e o moleque entra no meio e aí espatifa a cabeça do garoto, ok? E aí Tubal Cain morre. Calma que nós vamos chegar um pouco mais para frente. Bom, o que acontece, na verdade, entre esse divórcio e o novo casamento de Lameque, muitos comentam que Deus não gostou dessa ideia, ok? Já muitos comentam para nós que Deus não permitiu esse casamento, Deus não queria esse casamento de maneira alguma. Já era proibido o homem ter duas mulheres e agora Lameque vai ter duas mulheres e Deus não vai gostar disso mesmo. O que acontece é que Zila, ela é estéreo, ok? É isso mesmo. Logo no princípio do casamento de Lameque com Zila, ela vai ficar estéreo ao longo do tempo e ela só vai ter filho lá no final da sua velhice, ok? Bom, é isso aí, uma parte muito que eu já expliquei para vocês aí em outros capítulos, mas eu quero trazer isso para vocês, para vocês entenderem o que está se passando ali no meio daquela galera ali da vida de Lameque, ok? Bom pessoal, ela não conseguia de maneira alguma engravidar e aí é que vai agora gerar outro problema para a vida de Lameque. Por quê? Porque Zila não consegue engravidar e ela agora vai usar feitiçaria para tentar engravidar. Isso mesmo, ela vai aderir aos feitiços, ela vai aderir, por exemplo, tomar raiz, aquelas raízes fortes para que ela pudesse engravidar. Então ela vai fazer remédio, vai fazer chá. Então muitos dizem para nós que aí aconteceu grandes problemas com as mulheres que tomaram esse chá, porque elas tomavam esse chá e elas mudavam o seu comportamento, elas mudavam o seu físico. Alguns comentam que as mulheres começaram a crescer e ficar musculosas, ficar fortes, elas começaram a transformar o seu corpo, ok? Já outros contam para nós que o que aconteceu é que elas, as mulheres, usando esse tipo de raízes, elas começaram a ficar drogadas, ok? Isso mesmo, como uma pessoa drogada, as mulheres viviam drogadas por causa do que elas queriam engravidar e elas tomavam e experimentavam qualquer raiz, né pessoal? Por exemplo, um exemplo disso é quando a gente vê as pessoas que usam crack, que usam pedra, que usam outras coisas piores, o que elas fazem? Elas começam a ficar loucas, elas começam a ver coisas, imaginar coisas, correr pelas ruas, achando que alguém está perseguindo elas e tudo isso. E isso era o que acontecia com aquelas mulheres que tomavam essas ervas e aí os seus maridos começaram a negociar-se dessas mulheres, ok? E tudo isso aconteceu. Já Lameque também, ele recusa, ele recusa a sua esposa Sila, porque ela também se transformou. Ela usou essas ervas e ela perdeu a razão, né? Uma das coisas disso é que muitos comentam que as mulheres andavam lua. Isso mesmo, os comentários que nós ouvimos é que as mulheres andavam lua pelas ruas, agarrando o homem, não sei o que. Tudo isso com uma forma para tentar engravidar. Mas, na verdade, era que essas drogas, essas raízes, eram problemas na vida dessas mulheres, que usavam aquelas drogas e elas perdiam a noção do tempo, do espaço. Ok, pessoal? Beleza? Bom, vou explicar essa parte. O que acontece é que com muito esforço, ela consegue se libertar dessas raízes, ela consegue se libertar dessas drogas. E aí, ela vai cair na real e ela vai começar a clamar a Deus. E ela vai começar a pedir a Deus que Deus abençoe a ela. E aí, sim, que Deus vai abençoar ela e ela vai, sem dúvida, engravidar de Tubal-Cain. Ela fica grávida de Tubal-Cain e, ao correr do tempo, ela também fica grávida de Namã. Namã é aquela jovem que vai se casar com Noé. Calma aí, filhinha. Vamos chegar lá. Precisa ter tanta pressa assim. Ok? Então, pessoal, para dizer que ela ficou grávida, né? Zila ficou grávida ao longo do tempo, em sua velhice. E a gente vai ver que... Em quanto tempo é essa velhice? Dez anos, cinquenta anos, sessenta anos, setenta anos. Bom, a gente vai ver que Eva, por cento e trinta anos, ela ainda vai engravidar de sete. Isso aqui é uma comparação. Então, Eva, ela engravidou de sete quando ela tinha cento e trinta anos de idade. E aí, ela vai gerar ainda cinquenta, se não me engano, acho que é cinquenta e seis filhos, se não me engano, pessoal. Sim, ela vai engravidar dessas galeras todas. Então, significa que até os anos, até cento, até duzentos e trinta, até duzentos e quarenta anos de idade, as mulheres poderiam engravidar. Então, por isso que nós devemos mostrar para vocês como que era, antigamente, lá no princípio do universo, do mundo. Então, para a gente dizer que ela ficou grávida em sua velhice, que seria mais ou menos na idade dos seus, infelizmente, duzentos e cinquenta anos de idade, foi que ela foi ter filho a Tubalcaim e aí a Namã. Ok? Isso é para nós começar a entender. Bom, pessoal, eu já expliquei muito sobre Tubalcaim, essas coisas todas. E sobre Namã? Eu ainda não expliquei, eu acho que muito a respeito disso. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dela. Bom, Namã, a segunda tradição que a gente vai encontrar, ela se casou com Noé. Ok? Ela se casa com Noé e muitos comparam ela com uma mulher sagrada, uma mulher santa, uma mulher bendita. Por quê? Já que Deus vai destruir a terra com água, ok? E o que vai acontecer é que ela agora vai se casar com Noé. Então, Matusalém é que faz esse casamento entre Noé e Namã. Ok? Segundo a tradição judaica, vai dizer para nós, que muitos comentam que realmente ela era uma mulher santa, uma mulher digna. E por causa do seu respeito que ela tinha para com Deus, ela foi poupada dessa maldade. Foi poupada da destruição dos homens e das mulheres. Ok? Assim, dando continuidade à origem de Caim e de Sete. É isso que nós devemos entender a respeito. Dizer que a descendência de Caim morreu, acabou, está muito longe mesmo de ser explicado isso. Então, é por isso que eu estou explicando para vocês que a descendência de Caim sobreviveu e nós somos a descendência de Caim, porquilo que pareça. Ok, pessoal? É isso mesmo. Não adianta a gente tentar fugir disso. Nós não vamos conseguir fugir disso. De dizer que nós não somos a descendência de Caim. Então, olha só o que nós estamos estudando e mostrando para vocês aqui, coisas que ninguém vai te explicar na realidade, na verdade. Ok? Já outros comentam que ela era uma mulher linda, uma mulher que, porém, ela tinha uma voz muito, mas muito linda mesmo. Uma voz que encantava o universo. Muito disse isso, que a voz dela era comparada com a voz de um anjo. Só que, porém, alguns comentam que ela era idólatra, que ela louvava os falsos deuses. Muitos comentam isso, ok? Mas aí, e que Deus poupa ela, porque ela poderia mudar. Ela mudou o seu jeito. Ela mudou o seu linguajado. Ela mudou a sua expressão de louvar. E aí, passou a louvar o verdadeiro Deus que nós conhecemos, Adonai, Javé. Então, por isso que nós estamos aqui explicando essas coisinhas que nunca vão contar para nós, de maneira curta. Ok? Calma aí, porque logo após a morte de Tubalcain, as duas mulheres de Tubalcain, as duas mulheres, Ada e Zilá, elas vão o quê? Elas vão, elas vão embora. Elas vão se separar com o seu marido. Ok? Isso mesmo. A própria Bíblia Sagrada nos orienta que elas se afastaram do seu marido. Elas foram embora. Elas foram, voltaram a morar com Cainã. Só que Cainã explicou para ela o que aconteceu de verdade. Explicou, concedeu a ela a voltar ao seu marido. Ok? Sem dúvida, Cainã tinha uma sabedoria muito grande. E ele explicou a ela que o mundo seria também destruído. Por água. Tá? Cainã, o pai de Ada, de Zilá, explicou isso bem no pé da letra. Bom, é aí que vai entrar a expressão que Lameque chama as duas mulheres dele e vai contar a história. Que ele matou um homem por ter ferido ele e por ter matado um jovem, por ter pisado nele. E aí é que nós devemos entender o significado dessas palavras e entender também de quem Lameque está falando. É claro que ele está falando, sem dúvida, de Cain e do seu filho Tubal Cain. Sem dúvida. Bom, o que acontece é que elas vão discutir com eles e vai dizer que realmente você é a sétima geração. Então, Cain deveria morrer na sétima geração. Uma coisa muito importante nós entender isso. Só que a sétima geração é a geração de Tubal Cain. Então, Lameque apenas tirou a flecha e Tubal Cain disse que era para tirar a flecha. E isso foi o que aconteceu. Bom, as duas mulheres voltam a morar com Lameque, só que ela não tem mais filho com Lameque. Ou seja, ela não quer se aproximar de Lameque. Ela não quer ter mais filho com Lameque por causa que o mundo seria destruído. Que em breve Deus mandaria uma destruição sobre a face da terra com água. E aí, essas duas mulheres não querem mais engravidar, elas não vão ter mais filho. E aí, a relação, muitos dizem que a relação sexual deles acabaram. É claro que acabou, sem dúvida, não tiveram mais filho. Mas era isso que estava acontecendo ali naquele certo momento na vida de Lameque. Ok? Bom, Lameque sabia que o mundo também seria destruído. E ele vai contar para as duas mulheres, dizendo, olha, não é a sétima geração de Cain, mas sim sete e sete. Bom, é uma expressão que nós ainda temos que estudar muito. Se é sete vezes setenta e sete ou se é setenta e sete. Bom, isso aí vai ficar para outra história a gente explicar um pouco mais sobre essa palavra. Bom, o que nós devemos entender hoje é que Lameque, ele consente, ele consente o casamento da sua filha com Noé. Isso mesmo. Isso é para nós entender, pessoal. Então, muitos vão comentar que ela era muito mais velha do que Noé. Muito velha mesmo, muito mais velha. E, ok, para nós entender aqui, quantos anos tinha Namá quando ela se casou com Noé. Isso é para nós entender aqui. Bom, Noé tinha quatrocentos anos, pessoal, quando se casou, né? Quatrocentos, por aí. Quatrocentos anos quando ele se casou com Namá. Isso aí para nós começar a entender um pouco mais. Bom, na verdade, é que muitos comentam que ela seria a única mulher que mereceu ser salva do dilúvio. Ela seria aí a única mulher que vai ser salva e aí daria continuidade às duas descendências, né? Que é a descendência de sete e a descendência de Caim, ok? Bom, pessoal, eu acho que deu a pegar, né? Acho que vocês aprenderam muito longe, ok? Bom, o vídeo que vem a gente vai voltar a falar sobre os filhos dos homens, sem dúvida. A gente vai voltar, a gente vai explicar um pouco mais sobre a nova geração que vai vir, quem é o próximo homem que vai tomar conta. Enfim, pessoal, tem muitas informações para a gente dar para vocês. Eu peço desculpa a vocês, porque não dá para contar toda essa história em um vídeo. Não dá. Isso é praticamente quase impossível, ok? Pessoal, vocês estão me acompanhando. Nós estamos estudando sobre os profetas. Estamos estudando sobre o profeta Elias. Nós estamos nos aproximando ao final do estudo do profeta Elias. Nos acompanha. Tem sempre vídeo novo. Música nova no canal. Bom, vocês fiquem à vontade. E se desvista aí no nosso canal, na preguista, ok? Então, eu peço desculpa a vocês aqui, porque eu estou aqui num lugar, que infelizmente é o único lugar que eu achei, que me deu aí essa vantagem de gravar esse vídeo. Tudo de bom e até a próxima. Shalom, muito shalom.